Olá, ovelhinhas amadas e queridas, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Sábado maravilhoso que Deus nos entregou hoje, não é verdade? Sábado lindo, chuvoso, todo dia bonito, né gente? A gente tem o hábito de falar dia bom, dia ruim, dia feio, mas na verdade, pela fé, todos os dias são lindos para a glória do nosso Deus, não é verdade? Só o fato de estarmos vivos servindo a esse Deus já é suficiente para a gente achar que todos os dias são maravilhosos, são lindos em nome de Jesus, tá? Agora, perdão, agora são 15 horas e nós vamos fazer um clamor aqui, né? E pedir a Deus para cancelar toda a inveja em nome de Jesus. Jesus, ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é o único que esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Sabe de tudo, amados. Eita Deus! Esse sabe de tudo, de tudo. Ele conhece o coração do ímpio, o coração do justo, né? Ele conhece, sabe de tudo porque ele é Deus. Ele fala assim, ó, em Salmos 49, 14, ó. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando alguém avultar a glória de sua casa. Pois, em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado. E ainda que o louvo, enquanto faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem vestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Amado, todo mundo tem suas fragilidades, né? Todo mundo desce a sepultura. A diferença entre o justo e o perverso, é que o justo só desce a sepultura no tempo de Deus. Podem fazer armadilhas, podem tramar, pode fazer o que quiser. A vida do justo está nas mãos de Deus. Ele tem os nossos dias contados, ele diz. Então, ninguém vai adiantar ou vai apressar isso. Pode fazer o que quiser. A vida do justo resplandece como a luz. Porém, a vida do injusto não. Aí é diferente, né? Além de morrer cedo na flor da idade, não será ele ressuscitado no último dia, né? Será ele condenado, né? Condenado a viver os terrores do inferno eternamente. Então, sirva a Deus, amado. Sirva a Deus que o seu proceder seja de honra, sabe? Seja de glória, de bênçãos na presença de Deus. E ele vai te honrar. Ele vai fechar a cova que cavaram pra você. Ele vai fazer a maldição virar bênção na sua vida. E ele fará, porque ele é Deus, ele te ama. E ele cuida de você. Ninguém cuida de você como ele cuida. Tá? Eu quero orar com você agora e pedir a Deus que venha te abençoar poderosamente, te dando condição de ser abençoado em tudo na sua vida. E ele te livrar de toda a praga chamada inveja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos a tua proteção, os teus livramentos. Meu Deus, guarda a nossa alma, a nossa vida, de toda inveja, olho grande, cobiça. Dá o livramento, meu Deus. Guarda a nossa família, a nossa casa. Que todo mal caia por terra. Que a tua proteção venha nos livrar de todos esses males que a inveja produz, meu Deus. Abençoe a nossa família um por um. Abençoe a nossa casa. Consagra a nossa família nas suas mãos, meu Deus. E livra cada um deles de todo mal. Nós declaramos todos juntos na mesma fé. A inveja está cancelada. Consagra a água de quem vai beber. E através dessa água seja curado, liberto e abençoado. Consagra a santa ceia de amanhã que nós vamos ceiar na tua presença. E as fotos que estão sendo enviadas da família junto com os seus votos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. Beba a sua água e seja abençoado, tá? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês às 18 horas e 9 da noite ao vivo. Se Deus quiser, tá? Orando e profetizando milagres na sua vida. E clamando pela Sagrada Família. Deus te abençoe poderosamente. Daqui a pouco eu volto. Se Deus quiser. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe. E aí E aí Obrigado.